A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 19 versículos 28 a 40 Naquele tempo Jesus caminhava à frente dos discípulos subindo para Jerusalém. Quando se aproximou de Betfagé e Betânia, perto do monte chamado das Oliveiras, enviou dois de seus discípulos dizendo Ide ao povoado ali na frente, logo na entrada encontrareis um jumentinho amarrado que nunca foi montado, desamarrai-o e trazei-o a mim. Se alguém por acaso vos perguntar, por que desamarrais o jumentinho, respondereis, o Senhor precisa dele. Os enviados partiram e encontraram tudo exatamente como Jesus lhes tinha dito. Quando desamarravam o jumentinho, os donos perguntaram, por que estáis desamarrando o jumentinho? Eles responderam, o Senhor precisa dele. E levaram o jumentinho a Jesus, então puseram seus mantos sobre o animal e ajudaram Jesus a montar. Enquanto Jesus passava, o povo ia estendendo suas roupas no caminho. Quando chegou perto da descida do monte das Oliveiras, a multidão dos discípulos, aos gritos e cheios de alegria, começou a louvar a Deus por todos os milagres que tinham visto. Todos gritavam, bendito Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. No meio da multidão, alguns dos fariseus disseram a Jesus, Mestre, repreende teus discípulos, Jesus porém respondeu, Eu vos declaro, se eles se calarem, as pedras gritarão. E até hoje os discípulos de Jesus não se calaram. Até hoje, na procissão de ramos, nós dizemos, bendito que vem em nome do Senhor. Em cada missa dizemos, bendito que vem em nome do Senhor, osana nas alturas. E até o fim dos tempos, à volta do Senhor, continuaremos a dizer, bendito que vem em nome do Senhor, osana nas alturas. Hoje é dia de escancarar as portas de nossas cidades, de nossos corações, de nossas casas, para a presença de Jesus. Ele se sinta bem-vindo, acolhido entre nós. Caiam todas as resistências, derrubemos todas as muralhas que nos impedem de acolher aquele que é o nosso Senhor e o nosso Salvador. É palavra de vida eterna. Amém. Amém.